Agora é o seguinte, aqui a live é sobre animes e mangás, então pra começar eu quero saber qual é o seu mangá preferido, seu anime ou mangá preferido. Cara, eu não sou muito de ler mangá, eu sou mais de ver anime. Ver anime, então fala anime preferido. O meu anime preferido, você quer que eu fale direto o primeiro ou quer que eu vá subindo na ordem? Ó, vai subindo então, já faz, vamos fazer um suspense então. Vamos, vamos, quer um top 3, vamos top 3 então direto? Top 3, top 3 e aí a gente vai debatendo esse anime. Beleza, o meu top 3 é Naruto, eu diria que o meu top 3 é Naruto. Tô pronto, sou Naruto Uzumato e o meu sonho pro futuro é me tornando o maior rocado. O top 2... Calma, vamos falar de Naruto. Vamos falar de Naruto, já assistiu Naruto todo, você? Eu parei bem no finalzinho ali na luta contra o Madara. Mas quando o Madara não tem seis, já... Não, lógico, né? Mas ali na quarta guerra ou já ele com a Dintiuri, como é que tava? Ele já ali com a Júlia? Ele tá... Ele tinha acabado de botar lá o Dez Calda pra atorar. Porra, então tu parou na parte que acho que é grossa. Você viu a luta dele contra o Gai? Contra o Gai, vi, vi. Pô, ali tu chegou num momento bom, cara. Tu tá praticamente no finalzinho já. Tá no finalzinho. Só falta o casamento do Naruto, né? Desculpa aí pelo spoiler. Nossa, olha que desgraçado. Não, mas tu já sabia disso. Mas Naruto, com certeza, é meu top 3. Você tá num momento maravilhoso. Pra mim, de todos os animes, eu acho que é um anime com mais background, com mais história profunda, né? Ele faz você se emocionar de forma diferente. Por exemplo, muita gente compara com Dragon Ball. Ah, Pedro, qual que você prefere mais? Dragon Ball e Naruto são dois animes muito diferentes. Completamente diferente, é. No Dragon Ball você não explora, sei lá, uma vida pregressa do cara e a motivação dele, né? Mas é mais luta mesmo, né? É mais... É mais... Acho que o Dragon Ball é mais shonen do que o Naruto, né? Ele é mais... Os dois são shonen, mas o Dragon Ball é mais pra aquela coisa de emoção de luta, né? De tirar você... Caramba, porrada! Essa é a emoção. Já Naruto não, te emociona pro lado mais dramático, aquele background todo da história, como se falou, do passado dos personagens. Você tem passado de todos os personagens, não só dos protagonistas, mas até, cara, você tem passado até, sei lá, do tio do macarrão. Então, pô, tem de tudo ali. E não, e os vilões também. Eles não são maus porque são maus, né? Todos têm uma motivação, né? E na mentalidade deles, eles não são maus. É diferente do Dragon Ball que o cara... Não, eu sou mal mesmo e foda-se, né? E a minha personalidade, você é mal. Eu vim aqui e destruí tudo. Mas você vê que tem um pouquinho os vilões... Alguns vilões de Naruto têm essa coisa meio de Thanos, né? Desse ideal que eles têm, porque eles acham que eles estão salvando as coisas. Mas você vê que o Madara achava que o Tsukuyama infinito é salvar a civilização. Na verdade, ele estava aprisionando todo mundo. Então, tem esses ideais deles. Mesma coisa com o Thanos, né? Que achava que destruindo metade da população ia melhorar pra todo mundo, né? Foi péssimo matemático ele. Mas, enfim... Mas Naruto fica pra mim como top 3 por isso. Inclusive, passou algumas escolhas minhas, né? Por causa disso. Porque eu diria que é um anime que me emocionou mais, tá? Não que eu não chore, tá bom? Eu não choro, não, galera. Para com isso. É só que de vez em quando, né? Rapaz, a gente fica um pouquinho triste. Tem um bocadinho só. Então, assim, é um anime bacana pra isso. É um anime que... Mas sabe uma coisa que eu acho péssimo do Shippuden? Não usar a mesma trilha sonora do Naruto normal. De batalha e de... Porque, tipo, eram muito boas. E eu acho do Shippuden meio zoado, meio sem graça, sem sal, assim. Porque no Naruto original, tem uma reviravolta. Tá com essa pã, 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 tutu, pã, 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 e no Shippuden meio... E nisso, nisso, eu acho que eles poderiam ter mantido. Eu acho assim, Kim, eu acho que se você... Se você vibrou com as lutas, com as porradas que teve no Shippuden, você não considera muito a trilha. Porque a trilha é como um juiz de futebol. Quando não aparece muito, significa que ele tá fazendo um bom trabalho. Eu acho assim. Eu acho que as trilhas foram boas. Não tô dizendo que foram os melhores de todos os animais. Não, foram legais na medida certa. Porque me convenceu muito as batalhas do Shippuden. Também não tô dizendo que foram melhores coisas do clássico. Eu nem consigo enumerar. Pra mim, a melhor luta de todos os tempos de Naruto foi contra o Pain. Então, assim... Contra o Pain. É um consenso na comunidade científica. É, é, é. E assim, muitos falam que o gráfico não tava legal e tal. E sim, tinha uns bugs ali e tal. Mas a luta tava tão boa que eu nem reparei em gráfico. Eu nem reparei em trilha. Eu tava vidrado naquela luta. Por isso que eu falo que se a ação tá muito boa, a trilha talvez não faça... Não te convença tanto. Não, tipo... Não importe tanto, assim, na hora. Eu acho que se você tá achando que a trilha não tá boa, talvez a luta que você tava assistindo, de repente, não te convenceu. Não sei. Não, não. Aí eu discordo de você. Eu acho que dá pra, tipo, a luta ser boa e tal. E ainda assim você sentiu a falta de uma trilha que dá uma empolgação. Lógico. É como o caso do Bleach, por exemplo. Não sei se você viu. Do Bleach? É. Por que o caso do Bleach? Você assiste o Bleach? Assisti. Bom, o Bleach, pra mim, tem a melhor trilha sonora de todas, cara. Aquela trilha meio flamenco, sabe? Quando eles estavam lutando contra os arancas. Ali você empolgava por causa da trilha. Fora as lutas, que eram sensacionais, você empolgava por causa da trilha. Quer passar pro meu top 2 logo? Vamos lá. Bleach. Tá afim de comprar briga comigo? Hum, foi você que começou tudo? Seu peão de javali, você chegou e me provocou do nada. Porra, cara. Bleach é bom pra caramba. Bleach foi assim, cara. Não, eu tenho que... Eu não posso falar o que eu ia falar agora, porque se não for dar spoiler do meu top 1. Mas, enfim. Bleach foi um anime que... Eu tava num hiato, assim, tipo, sei lá, cara. De uns 5 anos sem ver nenhum anime. Eu ainda chamava anime de desenho japonês. Eu, quando comecei o canal Inerte, eu não assisti anime, cara. Eu só tinha assistido um anime. Eu passei a assistir por demanda, né, cara? Eu tinha que dar essa oferta pra galera. Meu conhecimento é mais história em quadrinho, né? Mais os heróis do ocidente. Então, eu falei, caramba. E, assim, eu comecei a ver e eu tava gostando. Pra mim, foi um novo passatempo. E Bleach, nossa, cara. Que anime bom. Que bando de personagens casca-grossa. Que personagem coadjuvante que aquele Zaraki Kempati. Na minha opinião, o melhor personagem de toda a ficção. Se perguntarem pra mim, Peter, qual o melhor personagem pra você imprimar, obedecer? Pra mim, é o Zaraki Kempati. Ele tá no tom do... Ele é muito bom, mesmo. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Cara, eu acho que... Falta político igual ele, tá vendo? Rapaz, que porra, que porrada mesmo. Não, e o bom e o da hora é que você tem a primeira luta dele com o Ítigo. E aí, depois, quando ele vai... Sempre que ele vai lutar com o outro, você pensa... Caralho, tipo, quem tá fodido é o vilão mesmo. Não é que você torce por ele. Você fala, que foda. Tipo, o cara já tá lascado. E aquela luta dele contra o Ítigo, a gente ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Como é que ele pode ter ganhado o Ítigo, né? Como é que o Ítigo pode ter ganhado dele? Justamente no início da ascensão. Mas depois você para com essa obra e você entende o porquê. O Kenpati, pra quem não conhece muito bem e não entende até hoje o motivo do Kenpati ter perdido aquela luta, é porque o Kenpati gosta de abaixar o Riatsu dele pra se igualar ao oponente. Ele sempre faz isso. Ele vai subindo a Riatsu conforme o oponente. Só que naquele dia, ele tava com a Riatsu tão baixa contra o Ítigo. E o Ítigo teve um boom muito alto. Pegou ele de surpresa. Então, pegaram o Kenpati de surpresa. Bom, é desculpa que deram pro anime. Eu aceitei, tá bom. Mas pra mim é uma obra fantástica. Tem os vilões incríveis. Lógico que pra mim os vilões de Naruto estão no mesmo nível. Eu gosto demais dos personagens de Naruto. Mas assim, você tem Aizen, você tem o Kyoha, você tem o Green Joe. Nossa, você tem os Capitães. É, pra mim Aizen e o Green Joe são os melhores, assim, do Bleach. Eu acho, puta. E você, do Bleach, você só assistiu o anime ou você viu o mangá também? Eu vi o mangá também. Você viu também? O mangá eu comecei a ver ainda. Eu terminei de ver o anime já, faz bastante tempo. Mas eu não... É porque eu comecei a ler o mangá quando eu descobri que o Kenpati despertava a Bankai. Eu falei, ah, agora eu preciso ler. Aí tem que ver. Eu vi pelo mesmo motivo, cara. Eu falei, não, não é possível. Eu preciso ver a Bankai do Kenpati. A gente tá enchendo a galera aqui de... A gente tá enchendo a galera de spoiler. Mas enfim. Eu sei o seguinte. Eu quis ver pra ver o nível que ia chegar o Ítigo e o Kenpati. Que foram os dois destaques. A verdade foi essa. Não dá pra falar muito aí pra não spoiler tanto a galera. Mas vai voltar agora. O anime foi anunciado a volta do anime depois de um Yato e de 10 anos. Ah, é? Foi, cara. Foi a melhor notícia de 2020, cara. Pô, a melhor notícia foi essa até agora. Foi a volta do Bleach. E vão animar a guerra dos mil anos, cara. Então, assim, vai ser melhor do que o primeiro Bleach. E a gente vai poder ver o potencial do Kenpati. Que é o meu personagem preferido de todos os tempos. Casca grossa demais. Muito bom. Top 1. Top 1. Chegou. Eu quero ver a galera falar aí. Qual que é o meu top 1, vai? Porra, sei lá. Antigo. Cowboy Bebop. Não. Cowboy Bebop é uma obra-prima. Porra, Cowboy Bebop tá ali. Nível Death Note. Nível Hellsync. Eu boto esse tipo aí como obra-prima. Cavaleiro Zodíaco. Quase. Foi depois de Cavaleiro Zodíaco. Com a dublagem incrível. Vai. Puta. E o Yu Hakusho? Aê! É, esse cara aí deve tá bêbado. Tá viajando na maionese. Chamando o Urubu de meu louro. É isso aí. Foi o Yoko. O show pra mim foi o melhor. Porque foi o primeiro anime que eu assisti, cara. E assim, me marcou demais. Assistindo a Manchete. Pra mim, se chamava desenho japonês. Eu achava aquilo chato. Ah, mas então não é um top 1 análise racional. É um top 1 resgate de emoções da infância. Não importa. Não importa. O que mais mexeu comigo é o que mais tem peso em cima da minha escolha. Não importa. Tudo tem um peso em cima de você por algum motivo. Sim. Não vai ser análise racional. Olha isso aqui. Matematicamente, isso é o melhor. Claro. Quero que crítica, entendeu? Você é o especialista. Você é tipo o acadêmico do Oscar. Eu não sou especialista. Muita gente acha que o Peter do Inés viu todos os animes. Que loucura. Eu só vi os mainstreams mesmo, sabe? Porque aqueles animes que eu sempre falo, tipo... Eu vi mais de uma vez. Como o Naruto, eu vi duas e meia de tanto que eu já vi as outras vezes. Mas assim, é porque eu sempre assisto os mesmos animes que eu tô falando. Mas essas obrazinhas pequenas... Tem vários animes que eu comecei e parei. Por exemplo, One Piece. One Piece, eu tô lá naquela... Todo mundo já deve saber, naquela ilha lá onde o Alquiz tá lutando contra o Akainu. Lutou, ele dividiu a ilha no meio. Então eu tô bem lá pra trás. Mas assim... É... No final das coisas, dá uma série bacana de animes. Mas eu não sou aquele cara que conhece todos os animes. Eu conheço mais pra super... Eu só quero expressar a minha indignação aqui de você não ter visto One Piece até o final. Porque One Piece é o meu top 1, cara. Capitã Alvida! Ela é a rainha dos piratas e vai se vingar de você! Aí, onde é que guarda uma comida por aqui? Por acaso você é doido, Rufi? Pra mim, os personagens têm o background mais profundo que de Naruto. Animação boa pra cacete também. Bonito o anime. Principalmente depois do tempo lá do Yato, né? E... Do Timeskip. E, porra, boas lutas. E, pra mim, o mais incrível do One Piece é como ele consegue ter quantidade de personagem, quantidade de personagem com background e quantidade de personagem com background que... Ao longo do anime que é gigantesco, assim, é um anime de... Acho que, sei lá, vai ter uns 20 anos, essa porra, pra terminar. Ele conecta as histórias de cada um e vai fazendo muito sentido. Ele deixa uma ponta solta, sei lá, no episódio 30 e no episódio 500 ele fecha essa ponta. E você nem lembrava mais daquilo. É, mas isso pode ser visto também pelo lado negativo, né, cara? Muita gente para de ver por causa disso. Porque não tem uma sequência direta, assim, sabe? É uma coisa muito espaçada. Fora que o anime é gigantesco. Então, assim, muita gente pergunta... Peter, por que você não traz mais One Piece? Porque, assim, eu trago One Piece quando é coisa mais atemporal, né? Agora, coisa quente, por exemplo, uma análise de episódio... Assim, muita gente assistiu One Piece, mas nem todo mundo tá acompanhando até o final. Então, seria um tiro no pé. Seria muito pouca gente pra assistir o vídeo. Ah, Peter, você só pensa em mil? Só. Muito obrigado, hein? Então, não dá, cara. Eu tenho que pensar na galera, no canal em si. Mas, boa, vou... Estou com alguns vídeos já de One Piece preparados. Vou trazer pro canal. E tá bem bacana os vídeos que eu tô trazendo. Eu não trago análise, porque eu teria que estar atualizado e eu não tô... Mas eu trago uma temporal, com alguma pesquisa. Fica bacana o vídeo. Mas, sim, eu concordo com você. Pra mim, é um dos animes mais bonitos. Até me perguntaram outro dia. De repente, se você tivesse que escolher um anime pra você viver, se fosse real, qual você escolheria? One Piece. One Piece também é um grande parque aquático, né, cara? Parece que tá num beach park gigante, mundial. É, só que você não pode nadar, né? Se você comer a fruta... Se comer a fruta. Se comer a fruta, você não pode nadar. É, mas pra mim, pô, é um anime bonito, com personagens, como você falou, fortes, personagens poderosos pra caramba. E fica essa coisa, né, cara? Tipo, 20 anos pra um anime chegar nesse One Piece, pra gente descobrir que esse One Piece em teoria não falta, né? É, não. Isso é o que mais dá pra construir teoria sobre várias pontas soltas, sobre... Porque tem muita coisa ainda pra descobrir, assim. Mesmo, sei lá, eu que acompanhando, assim, no último mangá e no anime, e a história... Sim, sim. Cara, você tá viciado em One Piece, então? Não, One Piece, eu sou viciado desde os 13 anos de idade. E, não, eu lembro que, porra, em umas duas semanas eu tinha lido uns 400 capítulos, assim, monstras, ficava sem dormir. E tem muita coisa solta, tipo, ah, e o século perdido, né? O que aconteceu nessa história? Como é que se formou o governo mundial, né? Por que o governo mundial manda desse jeito? Quem são os caras... É, pra além da marinha, dos alminantes da marinha, quem é mais forte? Quem no governo mundial é... Tipo, os governantes são fortes mesmo ou eles só mandam, né? Tipo, tem isso pra saber também. O exército revolucionário também, que é... E aí, como é que vai ser essa revolução? Como é que vai ser essa luta entre... Os grandes carros e roncos, quem são os mais fortes. Isso. Como é que os piratas vão ficar nessa história aí, entre governo mundial e revolucionários. Então, tem muita coisa pra... Tem muita ponta pra você fechar. Pra ser desvendado, pra ser desvendado, hein? Tem muita coisa. Eu tô esperando, vou dar um tempão aí, porque o One Piece realmente assiste muito rápido. Mas o One Piece é aquela parte... Tem uns momentos que eu meio que esfrio pra assistir. E tem umas sagas que eu vou, sabe, vou consumindo direto, como Hyperdown, Dress Roça. Eu vou direto nela, não para essas sagas. Mas tem outros que me dão a meia amansada pra ver. Eu tenho que insistir um pouquinho mais. É, eu do anime... Eu gosto mais... No One Piece eu gosto mais do mangá, porque eu acho que o anime dá uma enrolada, assim. Dá uma... Tipo, você assiste... Você assiste três episódios, esse terceiro episódio ainda traz muita coisa dos últimos dois, assim. E coisa nova mesmo são, sei lá... Dos 20 minutos de episódio, coisa nova mesmo são cinco. Aí acho que dá uma broxada. É, eles fazem isso pra poderem acompanhar o mangá.